Ele é meu criador Deve ser emocionante ver uma igreja cantando uma música que você fez Eu me lembro a primeira vez, sim Eu fiquei feliz de entrar no CD de hinos, de músicas de louvor E aí eu fui numa escola, até então eu não tinha visto ainda E cheguei na escola e aí falaram, né? Que música vocês querem cantar? E aí os meninos, cada novo dia... Mas ninguém sabia que era... Eu também nunca fiz questão de falar nada E aí quando começou a tocar música e eles começaram a cantar Puxa, realmente eu falei assim, senhor, que privilégio E por aí, eu sei que já foi traduzida para espanhol, eles cantaram também A gente fica muito, muito contente E muitas pessoas sentem a alegria que existe por trás dessa música E olha, eu vou dizer, vocês... Vocês que são contemporâneos, assim, do... De faculdade da gente, né? Estou falando por mim agora Eu sinto um orgulhozinho de vocês, eu fico feliz, né? Eu lembro quando eu vi a música do Tiago Arraes Do André sendo cantada num... Uma multidão de universitários, cada passo Nossa, fiquei assim, como se a música fosse minha Fico feliz de saber E a gente, querendo ou não, Glaucio Todo mundo que gosta de música E eu sei que muitas pessoas que nos assistem agora também Já escreveram algumas músicas E por mais que, assim, a nossa humildade Mas você gostaria que de repente alguém um dia cantasse a sua música Que alguém, né? Um grupo pudesse ter E eu cresci ouvindo todas essas músicas, esses compositores E nunca imaginei que uma música minha podia chegar a... Alguém cantar, quanto mais entrar num CD de louvor Então, realmente, eu fico muito feliz Eu louvo a Deus por isso É um grande privilégio Agora, eu tive vergonha de mostrar essa música há muito tempo E se você tá ouvindo aí, ó Tem vergonha de mostrar suas músicas? Não faça isso, né? Alguém só pode cantar se você mostrar pra mim E olha, todo mundo já teve vergonha Eu acho que todo compositor, a maioria É, o próprio Felipe Valente Você vê no primeiro CD dele, não tem uma música dele E ele já compunha na época Eu fiquei sabendo isso no perfil musical Que o Ronaldo me disse isso Falei assim, olha O Felipe Valente também não mostrava pra ninguém as músicas Ixi, eu escondia as sete chaves E o dia que eu mostrei a primeira vez Eu mostrei pro Cleverson Aí você pode imaginar, né? Aquele, quem viu o programa do Cleverson aqui no Cajun Ele já começou a rir, aí já começou a bagunçar Só que também depois ele deu uma ajeitadinha na música E ficou a música do Cleverson E hoje as músicas do Felipe Valente São gravadas aí por grandes cantores Também, também E são músicas... E são lindas São muito lindas É assim Muito lindas Diferente das nossas Não, 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 não Olha, e eu acho assim Que a pessoa que tá compondo timidamente ainda Tem que ir orando Que Deus vai abrindo caminhos, né? Pode ser que a sua música não seja cantada Por um grande cantor Mas canta na sua igreja Começa assim E Deus vai conduzindo Você tá assistindo o caixa de música? A gente tá aqui com o Delmar Reis Pastor, compositor Ex-apresentador do Código Aberto Muita gente tá matando saudade Minha avó era sua fã, viu? Como é que é o nome dela, Glaucio? Dona Mariazinha Dona Mariazinha, um beijo pra senhora Ela falou assim, ah, eu gosto daquele apresentador do Código Aberto Ele é alegre, né? Agora é bom lembrar, viu, Glaucio? Agora é bom lembrar que é ex-apresentador Porque de vez em quando Acho que faz uns dois anos que eu não apresento mais o programa E alguém me encontra Puxa, não te perco uma semana na TV Novo Tempo Eu, ô, pai, irmã Então tá bom Olha, mudou, viu, gente? Mudou Já mudaram duas vezes, já, inclusive Já tá no Pastor Daniel agora E o Lucas tá aqui com a gente também Nesse programa especial Você que ligar pra gente 0-12-21-27-30-10 Tá concorrendo hoje a dois prêmios Manda seu e-mail pra caixa de música ArbaNovoTempo.org.br Esse aqui é o musical de crianças, né? Deu uma ecologia Isso, e tem os playbacks aí também, viu? Tem playbacks, você que tem coralzinho na sua igreja E esse aqui também é um DVD especial com músicas Pra momentos especiais de casamentos, de romance Daqui a pouco eu explico porque que eu tô na capa Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles A gente vai pro intervalo rápido Não deixe de participar Ah, e pelo Twitter, viu? Não esquece, usa a hashtag Jogo da velha caixa de música Tudo junto, sem acento Você tá concorrendo, eu acredito Coral Jovem do Unaspe CD muito lindo Tem make-off Tem DVD aqui juntos também, né? É, o DVD CD e DVD Mas o DVD não é do show É só do make-off É só do make-off E a gente já volta com mais caixa de música De volta com caixa de música Hoje a gente recebe Delmar Reis e Lucas Antônio O cantor oficial do Delmar Reis neste programa Tamo junto, tamo junto Você que participa com a gente Manda seu e-mail pra caixademusica.com Se não liga pra 0, operadora 12, 21, 27, 30, 10 Não deixe de participar Você tá concorrendo Gente, é muito bonitinho esse CD aqui Um Mundo Melhor, Musical dos Corais Das Escolas Adventistas do Mato Grosso Foi feito por um projeto especial Não existe Olha que legal Não tem pra vender Mas você pode ganhar hoje E são músicas muito bonitinhas Um Planeta Mais Verde Nova Vida, Nova Cor Dilúvio Promessa do Rei A Refeição Ideal Não Me Faça Mal Todas têm um apelo ecológico Com o fundo das histórias da Bíblia Muito interessante Letras do Denison Reis Isso aí Música do Delmar Reis E você também concorre Quando Se Vive o Amor DVD Música de amor pra momentos especiais De casamentos Tá aqui E... É isso É isso E tem o outro também, né? Tem o outro também Tem o outro também Eu tava vendo um negócio aqui que me distraiu Não tem problema, não tem problema Tô aqui pra ajudar E olha só Eu acredito, Coral Jovem do Nasp Você pode twittar pra gente Você tá concorrendo Hashtag Caixa de Música Tudo junto Eu acredito Bom, deixa eu falar então, Glaucio Rapidinho sobre esse CD Do... O CD? O primeiro do CD Pra explicar que o CD Ele também não está mais à venda Ele... O Eu Acredito, né? Nós fizemos uma tiragem E foi esgotada já no... A gente lançou em outubro de 2006 E já no final de 2007 Já não tinha mais os CDs E aí nós saímos do Coral Acabou não... Não produziram mais esse CD Então, se alguém tá assistindo E ficou curioso E quiser ouvir esse CD Ele não está mais à venda Você pode... Esse está liberado Você baixar de sites de pirataria Que eu sei que tem Então, você pode baixar lá Esse CD e o playback Então, pode usar Só esse Os outros da Novo Tempo Você compra aqui Olha E esse CD ficou muito bonito Muito bonito mesmo Eu acredito, Coral Jovem do Nasp Ô, Delmar Ah, antes eu esqueci uma coisa especial Que você deve saber Você é uma pessoa antenada no Novo Tempo No dia 2 de setembro A gente vai ter o Anjos em Ação Vamos ver o que é Acho que é às 3 horas da tarde 3 horas da tarde Já tá sabendo Ninguém pode dar o que não tem E é exatamente porque alguém não tem É que se dá Bem-aventurado aquele que doa Pois recebe de Deus esse dom Acho que você já entendeu Doação nada mais é Do que a bondade em ação Uma tarde com muita música Sábado é o dia do Senhor Uma estrela aparece Anjos em Ação Domingo, dia 2 de setembro Aqui na Novo Tempo Ah, viu? Delmar sabe Vamos estar lá Fala aí, Delmar, quando quer? 2 de setembro, às 3 horas da tarde Às 3 horas da tarde Mãos que transformam vidas Aqui, ó Vamos lá Delmar Me fala Não, antes vamos cantar Canta primeiro e depois explica Isso, vamos lá Mas não é bom explicar Porque a canção é bem temática Pode ser que as pessoas não entendam Eu vou explicar metade Depois eu explico metade Aqui é o seguinte Eu comecei a compor Eu demorei pra ter coragem de compor E aí, meus irmãos O meu irmão O Denison Ele noivou Ia casar E ele mandou 3 letras Pra fazer uma música Pra fazer músicas Você já estava na faculdade Eu já estava na faculdade E ele também Então nós começamos a trabalhar juntos Em letras Mas eu descobri que ele era bem melhor em letras do que eu E que eu tinha um pouco mais de noção de música do que ele Então a gente começou a fazer uma parceria Ele escrevia letras E eu tentava escrever músicas Mesmo lá no Mais Que Amigos E também algumas letras ele fazia E aí, pro casamento dele Ele me deu letras pra fazer música E eu demorei, 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 demorei E ele estava chegando no dia do casamento Ele ficou ficando desesperado E aí eu comecei então a fazer as músicas E foram talvez as 3 primeiras músicas que eu fiz assim Que a gente Acho que ficaram A gente cantou em algum lugar Até então não tinha mostrado pra ninguém Mesmo cada novo dia ainda não tinha mostrado Quando a gente cantou essa E aí, nesse DVD Eu gravei as 3 músicas E uma delas a gente vai cantar agora Que chama Visão do Amor Ela é bem relacionada assim Para um casal E fala sobre o verdadeiro significado do amor Vamos lá então E eu dedico para minha esposa, Natiely Te amo amor Só pra aproveitar esse momento Duas pessoas distintas Se unem num só ideal